Você sabe a diferença disso para isso? Ou seja, aspas duplas e aspas simples? Hoje nesse vídeo a gente vai falar exatamente disso De aspas duplas e aspas simples Bom, em todo vídeo que eu faço Eu sempre uso aspas duplas ou aspas simples Para preservar ali a string Fazer uma preservação É para não ter problemas E sempre o pessoal me pergunta Por que eu utilizo aspas duplas e aspas simples e tal? E se tem diferença? Vamos começar então com aspas duplas A gente vai imprimir esse valor aqui dessa variável Vou botar assim mesmo E se a gente dar uma olhada A gente vai ver que a variável nome aqui Ela foi imprimida no seu valor literal Mesmo eu usando aspas duplas Por que? Porque aqui eu fiz o nome igual às aspas simples Então o valor ficou literal Então os caracteres aí que vão ser literais também Que para o Shell No caso ele tem algum valor Como no caso aqui O dólar, o e-comercial O globe, né? Que é esse asterístico É ponto vírgula É o pipe Um desses valores aqui E tem outros também Mas basicamente Esses valores aqui Nas aspas simples Eles vão ficar com o seu valor literal Então esses caras Eles têm um significado para o Shell O Shell vai olhar e falar Opa, isso aqui tem um significado Por exemplo, o dólar Procedido ali de alguns caracteres Vira uma variável, né? Uma array, por exemplo Entre outros caras aqui Então Se eu pegar agora e criar uma Vou dar um eco aqui Com aspas simples Em dólar gf, por exemplo Ficou no seu valor literal Ou seja, não foi expandido O dólar gf E era para ser uma variável Então não foi expandido O Shell viu que Precisa ser o seu valor literal Exatamente como eu escrevi Com as aspas simples Se eu pôr agora Um eco Não é a mesma coisa E trocar por aspas duplas O Shell vai ver Que é para ser interpretado Esse dólar gf aqui Ele vai falar Opa, vamos ver se tem essa variável Quando eu olhar lá Não vai existir essa variável Seu retorno foi nulo Se eu agora Falar ou fazer alguma coisa aqui Imprimir de volta O seu conteúdo será expandido Então as aspas simples Podem ser utilizadas Sempre quando você precisa Preservar o seu valor literal E as aspas duplas Também vão preservar Esses valores Só que tem algumas exceções Como cifrões Aspas invertida Ou dólar Parênteses Por exemplo Para executar um comando Vai ser executado Já que as aspas simples não Fica no seu valor literal Então quando você precisar Executar algo Imprimir variável Ou algo do tipo E querendo preservar O seu valor também Mas com exceção Para ser expandido Esses valores Você pode usar aspas duplas Se não precisa Imprimir valores Quer preservar Preservar também O seu valor literal Você pode usar aspas simples Então vamos para um formulário Rapidamente aqui Aspas simples Imprime variável Não Ele imprime coringa Não Também não Substituição de comando Não também Aspas duplas Imprime variável Sim Imprime coringa Não Ou wield card Substituição de comando Ele faz essa substituição De comando Trabalhando numa subshell Por exemplo E retornando o resultado Sim também Então sim Não sim Já as aspas simples Não 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 Então no mais Se você tem dúvida Sempre usa aspas simples Ou duplas Dependendo do caso Que você queira Para fazer a preservação Da string ali E gostou do conteúdo Então acessa lá Slack.com.br Que eu tenho cursos A 30 reais Vem aqui Adquire meus cursos Temos cursos gravados E ao vivo Eu vou vindo gravado Eu tenho um pacote De cursos Que é o mais vendido Aqui Por esse valor São 8 cursos Mais 115 horas De aula São vitalícios Plataforma própria E tem todos Cada um desses Tem certificação no final Então vai lá Só mandar um pix Depois retorne um e-mail Aqui No horário comercial Das 8 às 6 O cadastro Vai ser mais rápido E fora desse horário Talvez demore um pouco mais Tá bom Eu espero você como aluno E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo